Música 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 Por um perfume com cheiro no mar Na hora que era cheiro e muito bom Agora tá trocando o carro A maquiagem dela agora é coelera É o melhor e ponto final A padecia virou fora dela Pagou o vinho pra tomar cerveja A padecia virou fora dela A maquiagem dela agora é coelera A padecia virou fora dela Pagou o vinho pra tomar cerveja A padecia virou fora dela Alô, eu te segura que tamo junto O William Mix segura que eu quero ver Pagou o vinho pra tomar cerveja A maquiagem dela agora é coelera A padecia virou fora dela Pagou o vinho pra tomar cerveja A padecia virou fora dela A padecia virou fora dela Pagou o vinho pra tomar cerveja A padecia virou fora dela A padecia virou fora dela Eu te avisei O que fez comigo não se faz O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a padecia virou fora do vinho pra tomar cerveja Eu só virou fora do vinho pra tomar cerveja Eu só virou fora do vinho pra tomar cerveja Eu só virou fora do vinho pra tomar cerveja O William Mix é o melhor Eu só virou fora do vinho pra tomar cerveja Eu só virou fora do vinho pra tomar cerveja Bate, dança e atenijo O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Escaixa a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá tudo, não vai louvar Você virou pra pessoa quando tá com ela O William Mix O William Mix O que fez comigo não se faz Dividir amor não quer mais Sempre as melhores Só pra você Você leva a vida de casal Quando não tá com ela Ela, ela, ela Quer beijar a minha boca E no lar e até lá Eu só virou pra pessoa quando tá com ela O William Mix Eu pedi que a galera Me dá valor Eu sou o tipo Desde pequeno Desde pequena na linda Vivendo no mato Que tem boi, tem formidação Às vezes eu vou de cantora Às vezes de gabarro Aí me aparece o playboy de caro rebaixado E subo via louca Essa é mais uma É no Brasil eu vou de cantora O William Mix É o mercado Mas não tá com a visão do que tanto cê beijo raro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Chega no meu coração Pega pra me falar Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Eu sei Mas não tá com a visão do que tanto cê beijo raro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Eu sei Até chegar no meu coração Pega pra me falar Que ele é secado de arame Parvado O William Mix Eu me compara Cê beijo raro Eu tô tipo um Desde pequena na lida Bebendo um amor Aqui tem boi Tem coração Às vezes eu vou de cantora Às vezes de cavalo Aí me aparece o playboy de caro rebaixado E subo via louca Querendo passar não na minha boca O William Mix Sempre as melhores pra você Mas não tá com a visão do que tanto cê beijo raro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Chega no meu coração Pega pra me falar Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Mas não tá com a visão do que tanto cê beijo raro Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou de cantora Eu sei Já chega no meu coração Pega pra me falar E ele é cegado Pega pra me falar William Mix Chegando por diferente Faço conhecer a gente de chapéu e bota Entraiado a todo instante De camisade brilhante atualizando a moda Eu vivo a linda do gado Guirraio do crô de carvalho Futebol na roça A menina da pecuária é top A menina da pecuária é top Quando o belante toca a mulherada no galope Quando o belante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para É força do galope, da menina da pecuária A menina da pecuária é top A menina da pecuária é top Tempo erradero a viver E nos meninos vai cantar William Hicks, tocando só as melhores O diferente é fácil conhecer a gente De chapéu e bota Traiada a todos os cantos De camisa que brilhante atualiza a moda Leo e Rafael Eu vivo ali na lugar do dia E lucro de cavalo no tipo da roça A parte acha bonito A profala no estilo que a gente gosta O William Hicks Sempre as melhores pra você É toque, é toque Quando o Belão de toque é mulherada Quando o Belão de toque é mulherada A menina da pecuária é toque, é toque Quando o Belão de toque é mulherada no galope Quando o Belão de toque é mulherada no galope A menina da pecuária é toque, é toque Quando o Belão de toque é mulherada no galope Quando o Belão de toque é mulherada no galope Guilherme, 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 Guilherme. Guilherme, Guilherme. Guilherme, Guilherme, Guilherme. 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 Guilherme. No fim da noite o mundo vai dançar pra lá no espelhinho E o meu praga, você não vai esquecer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, você andou um bebê Toma coração, fã, 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 fã Fã, 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 f Toma coração, ropa, ropa Você vai ficar chamada no que nós sabemos fazer Toma coração, ropa, ropa Você vai ficar chamada no que nós sabemos fazer Toma coração, ropa, ropa Você vai ficar chamada Toma coração, ropa, 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 ropa Eu sou da roça, ele é de condomínio Nada pra dar certo esse romancezinho Do mar pro mundo ele te acorda, eu me amarrei Nesse playboyzinho Ele é da cidade, só andar de carro Não sabe o que é a vida no interior Eu faço poeira, me apresento a coisa que se acostuma A vida do doutor Hoje só anda traiado Me pegou no laço Trocou o seu carrão pelo cavalo Vivi na lida do doutor Hoje é veterinário Deixou o coração da bruta apaixonado Ai, se deixou o coração da bruta apaixonado, bebê Eu sou da roça, ele é de condomínio Nada pra dar certo esse romancezinho Do mar pro mundo ele te acorda, eu me amarrei Esse é o DJ pai, esse aqui é o cara Eu sou da roça, ele é da cidade, só andar de carro Não sabe o que é a vida no interior Eu faço poeira, me apresento a coisa que se acostuma A vida do doutor Hoje só anda traiado Me pegou no laço Trocou o seu carrão pelo cavalo Vivi na lida do doutor Hoje é veterinário Deixou o coração da bruta apaixonado Ai, se deixou o coração da bruta apaixonado, bebê Eu já falei, vou repetir Nós é da roça, bebê E se bater de frente, o playboyzinho vai sofrer Final de semana, nós é da poeira Fim de semana, nós é da boiadeira Coloca chapéu em firmela Oderó nela Quando chega as moças do agro A cena é toda dela De raio no que zera Preco a estela Com sonsal e as amigos vindando a castela Ah, 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 ah Boiadeira Será que seu pai quer te conhecer? Eu sou do marrom Eu sou meio largado Só que tenho as paradas que só eu te faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de lado Rola no cowboy E eu faço regaço Hoje você na cama Na 4x4 Rola no cowboy E eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro E vou te dar trabalho É o TG Mouse Eu já falei, vou repetir Hoje é da roça, bebê E se bater de frente O playboyzinho vai sofrer Final de semana, nós é da poeira Vem de semana, nós achamos a boiadeira Coloca chapéu em finela Poderosa ela Quando chega as moças do agro A cena é toda dela De raio no que zera Preco a estela Com sonsal e as amigos vindando a castela Ah, 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 ah Boiadeira Será que seu pai quer te conhecer? Eu sou do mato Eu sou meio largado Só te pego as paradas Que só eu te faço Eu sou bom de beijo igual Eu sou bom de lado Rola no cowboy E eu faço regaço Hoje você na cama Não dá quatro por quatro Rola no cowboy E eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro Vou te dar trabalho LBG Mouse Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri